Ó mar, por que não apagas as tuas vagas, do teu não este bom ano? Astro, noites, tempestades, rolai das imensidades, barreis os mares tufão. Existe um povo em que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. E deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é essa que no alto da gávea tripudia? Aure verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Antes tivessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga, levantai-vos. Levantai-vos. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, feche a porta dos teus mares. Colombo, feche a porta dos teus mares. Vamos lá. Colombo, feche a porta dos teus mares. Obrigado.